Alô você ligado, aqui no canal do Luizão no YouTube. Vamos falar de mais Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez, bate-papo com o técnico João Burce do Vitória. João Burce que tirou Vitória da briga pelo rebaixamento na Série C para um grande acesso histórico para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes deste papo com o João Burce, técnico do Vitória, faço convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Bom, Vitória vem passando por anos complicados durante várias temporadas. Neste ano, antes da chegada do João Burce, teve três treinadores, Doutor Cavalcante, Geninho e também o Fabiano Soares. Então o João Burce chegou e acabou mudando de vez a história do Vitória nessa edição de Série C. Mas antes de falar mais sobre essa grande campanha, vamos ouvir o treinador, vamos ouvir o João Burce sobre essa mudança de chave do Vitória da briga pelo rebaixamento da Série C para um grande acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Confira aí. Bem, o principal fator foi o trabalho em conjunto e o trabalho a muitas mãos. Desde que a gente chegou aqui com o trabalho de equipe, a gente construiu toda essa situação. Os atletas acreditando naquilo que a gente propõe para eles. E diariamente, semana a semana, jogo a jogo, construindo, melhorando, ajustando para que a gente pudesse conseguir os resultados que conseguimos. Bem, ter muita atenção agora na construção da equipe. Trazer os atletas dentro daquilo que a gente acredita no modelo de jogo. Ser muito criterioso com todos os atletas que vão permanecer aqui no Vitória. e planejar para que a gente possa ter tudo bem alinhado, fazer uma boa pré-temporada e chegar forte desde o estadual. Exatamente. O Vitória precisa se organizar principalmente nos bastidores para poder valer a pera dentro de campo e não poder correr mais riscos. Tanto no Campeonato Baiano, como no Nordeste também. No Campeonato Brasileiro da Série B, que o Vitória chega forte para tentar briscar alguma coisa interessante nesta edição de Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, faz convite para você. Primeiro, deixar sua inscrição no canal do Luizão. Segundo, deixar seu like e também compartilhar com os amigos para ficar por aí de tudo sobre Série D, Série C, Série B, Série A, Ligas dos Campeões, Libertadores, Copa do Mundo e tudo. Tudo sobre o futebol brasileiro e futebol internacional. Então é isso. Até a próxima. Tchau.